Bem, agora que a gente já viu o básico do básico dos bancos de dados, eu vou passar aqui para vocês como instalar o MySQL no computador de vocês. A instalação que eu vou fazer aqui vai ser para Windows, que é o sistema que eu uso, mas para Linux e para Mac não é algo tão complicado, tem muito tutorial na internet, é só dar uma procurada aí. A gente vai precisar instalar duas coisas principalmente, o MySQL, que é o banco de dados, certo? E o MySQL Workbench, que é uma interface gráfica para a gente poder modelar o nosso banco, tá bom? No caso do Windows, ele já tem um instalador aqui, esse MySQL Installer, que já instala tudo para a gente automaticamente, tá? Eu vou passar esse link aqui para vocês, para vocês poderem acessar, e é só instalar essa primeira opção aqui, tá bom? Ele vai perguntar se você quer fazer login aqui na plataforma, não precisa, é só clicar aqui embaixo em NoTanks, que ele já vai iniciar o download, tá? Beleza? Certo? Agora é só executar esse instalador. Ele vai pedir algumas permissões. Beleza. Aqui, instalador abriu aqui para a gente. No nosso caso, a gente vai instalar essa primeira opção aqui, que é o padrão para desenvolvedores, tá? Aqui tem tudo que a gente vai precisar, até mais do que a gente precisa, na verdade. O que mais interessa para a gente é que ele tem a lista de tudo que ele vai instalar. Mas o que mais interessa para a gente aqui vai ser o MySQL Server, tá? Talvez aqui o MySQL Shell, talvez a gente use, que aqui é uma, na verdade, um terminal, né? Para a gente poder fazer comandos SQL lá, para a gente criar o nosso banco. E o MySQL Workbench, que é esse aqui, tá? Se você estiver no Linux ou no Mac, de novo, o que mais importa para vocês são esses dois, né? MySQL Server e o MySQL Workbench, tá? Beleza. Pode clicar em Next. Ok. Next de novo. Next mais uma vez. Aqui. Ele vai colocar aqui tudo que vai ser instalado, né? Pode clicar em Executar aqui. E ele vai começar a fazer o download e eu volto aqui quando ele terminar, beleza? Perfeito. Terminou aqui. Clica em Next mais uma vez. E agora ele vai pedir para instalar as coisas. Clica em Executar. E a gente volta quando estiver terminado de novo. Bem. Tudo deu certo aqui. Ele instalou completamente tudo que a gente precisava. E aí, Next de novo. Beleza. E agora ele vai configurar as coisas que a gente precisa, tá? Next mais uma vez. Beleza. Aqui pode deixar tudo como está. Certo? Pode clicar em Next de novo. Mais uma vez. Pode clicar em Next. Aqui ele vai pedir para você adicionar uma senha, tá bom? Pode adicionar a senha que você quiser. Uma senha que você lembre. Porque vai ser a senha para você acessar o seu banco pessoal, tá bom? Então, vou adicionar uma senha qualquer aqui, tá bom? Beleza. Certo. Sem adicionada. Next. Aqui ele vai pedir para você adicionar o MySQL como serviço do Windows, né? Pode deixar. Certo. Está tudo certo. Next. Beleza. Mais uma vez. Next. E executar. Aqui ele vai inicializar do que a gente precisa. Acho que não demora tanto. Vamos ver. Certo. Aí. Deu certo. Então, agora é só clicar em finalizar. E pronto. Ele já fez tudo o que a gente precisa. Na verdade, não. Ele configurou só o MySQL Server, né? Ele precisa configurar as outras coisas ainda. Clica em Next aqui de novo. Mais uma vez. Finish. Next. E aqui, que é a última configuração que ele vai fazer, ele vai pedir para você colocar aqui a sua senha, certo? E essa senha aqui, se eu não me engano, é a senha que você colocou ali anteriormente, né? Então, coloca a senha que você colocou anteriormente. Ele vai checar. Aí. Perfeito. Então, clica em Next e executar mais uma vez. Perfeito. Terminou? Agora eu acho que terminou. Vamos ver. Certo. Certo. Completou, né? Instalação completa aqui. Então, está tudo certo. Aqui, ele vai falar para... Se você quer... Inicializar o MySQL Workbench depois que terminar tudo isso. Eu vou desmarcar. A gente não vai usar ele agora. E eu também vou desmarcar isso daqui para ele inicializar o MySQL Shell depois que a gente terminar aqui. Tá? Então, clicar em finalizar. Perfeito. Instalado. Para a gente checar se instalou realmente, vem aqui na sua barra de pesquisa e escreve MySQL. Ele deve aparecer aí, MySQL Shell. O MySQL Shell está instalado. Se você clicar, ele vai abrir aqui, ó. Um terminal, né? Com MySQL. Perfeito. E o MySQL Workbench. MySQL Workbench. Aí. Já está instalado também. Ele deve abrir aí. Certo. Aqui. MySQL Workbench instalado. Perfeito. Já temos o nosso computador configurado. Agora sim, a gente pode começar a modelar o nosso banco na próxima aula. mas é o nosso canal. Tchau. Ais. Ais. Ais.